Desde o primeiro semestre, com a aprovação da nova lei do gás pelo Congresso e sanção pelo Presidente da República, todos os estados do país discutem localmente a regulamentação da distribuição dessa matriz energética. Em Mato Grosso do Sul, a criação do marco legal do gás tem sido uma demanda principalmente da indústria, que tem sentado à mesa junto com o governo do estado e a Assembleia Legislativa para debater os caminhos para que um projeto de lei seja apresentado. É possível que as indústrias, os empreendimentos todos, o comércio, possam se utilizar de uma forma inteligente, pagando menos. Então é isso que nós estamos aqui, essa desregulamentação é importantíssima no momento em que nós vamos fazer o nosso marco legal. Para fazer o marco legal tem que sair daqui desse grupo de trabalho, as diretrizes, o Casalberto Assis participando, o Casalberto de Assis participando na AGPAM, mostrando também a vontade do governador Reinaldo Zampuja, de que isso aconteça o mais rápido possível. A indústria defende a necessidade do marco, que vai favorecer as já existentes e a abertura de novas, que teriam no mercado aberto um atrativo para investir no estado. Em primeiro lugar, nós precisamos do marco do gás natural no Mato Grosso do Sul. É um produto que está próximo da gente e é um produto que nós devemos utilizar para fomentar o desenvolvimento da indústria no nosso estado. Entendemos que debater com os pares esse grande projeto que é gás natural no Mato Grosso do Sul faz parte da nossa estratégia para o desenvolvimento da indústria. As formas de comercialização, distribuição e a cobrança do ICMS que incide sobre o gás são tópicos que ainda precisam ser pacificados para o texto seguir para a Lemes. O governo, que é quem deve mandar o projeto de lei para a Assembleia, defende a regulação, acreditando que o novo marco regulatório vai dar mais competitividade e gerar empregos em Mato Grosso do Sul. Primeiro, eu acho que está muito bem colocado a importância do gás natural na matriz e desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. É uma energia importante, ela substitui outras energias e nós podemos fazer investimento em que o Mato Grosso do Sul realmente se posicione de uma forma competitiva em relação ao preço do gás. E o que nós fizemos hoje aqui é essa discussão de um novo marco regulatório do gás natural do Mato Grosso do Sul, adequando a lei federal exatamente para propiciar isso. Mato Grosso do Sul hoje tem um consumo muito baixo do gás ainda em relação aos 30 milhões de metros cúbicos que passam e podem passar diariamente pelo nosso estado. A ideia é utilizar ao máximo esse gás natural no estado de Mato Grosso do Sul, atrair empresas para fazer o uso e gerar emprego no estado. Eu acho que ao sentar na mesa a iniciativa privada, todos os agentes de estado que estão envolvidos no marco regulatório do gás com esse objetivo, a da competitividade, a gente consegue avançar e produzir um texto que nós vamos encaminhar para a Assembleia para que a gente tenha um ambiente regulatório propício a essa competitividade. Na reunião, o presidente da Assembleia, deputado Paulo Corrêa, lembrou que para ser aprovado ainda em 2021, é necessário que o projeto seja encaminhado para a Casa de Leis até o fim da primeira quinzena de novembro. Para acontecer em 2021, tem que encaminhar esse projeto de lei para a Assembleia. E aí nós estamos aqui fazendo força que a gente termine esse trabalho até proximamente depois do feriado aí, do dia 2 de novembro, até o dia 5 por aí, nós tenhamos uma solução em que a gente já possa, o governo do estado protocolar o projeto, a gente colocar nas comissões temáticas e a gente votar.